No início da noite de terça-feira, a Polícia Militar prendeu duas pessoas por perturbação lá no residencial das Araras, lá no Novo Oeste, após um homem incomodar a vizinhança com o som alto de um carro. Ele teve a prisão e depois disso a mulher dele começou a ameaçar as vizinhas. Olha aí a bacharia! Eita menino, primeiro que vou falar uma coisa, o cara que gosta do som automotivo, ele tem todo o direito de colocar o som que ele quiser, gastar a fortuna que ele quiser colocando aí os acessórios. Só que quando ele quiser ouvir uma música no último volume para mostrar toda a potência, ele que se infurna no meio do mato, sozinho, porque ninguém é obrigado a ouvir essa música do capeta que gosta, porque nem sempre a música que toca é que vai agradar todo mundo. E qual é a necessidade de se escutar uma música no último volume, meu Deus do céu? Alfredo Neto, mais uma bacharia, meu amigo. Ei, esse povo não aprende. Começou com o paredão e acabou na DEPAC após essa contenda entre vizinhos acabar descambando para as vias de fato. Tudo começou após a vizinhança ali do residencial Araras não aguentar mais aquele som estridente de um veículo Volkswagen Paraty que emanava em todo o conjunto habitacional e não permitia que as pessoas de dentro das casas delas conseguissem assistir televisores, assistissem o que elas tinham vontade, descansar ou conversar, porque o barulho era ensurdecedor segundo as informações da população. B.O. é esse que até a população que geralmente as pessoas ligam, reclamam, pedem a viatura, só que não querem manifestar, não querem representar criminalmente contra essas pessoas. Mas a situação estava tão crítica que as pessoas disseram que iriam se representar criminalmente e queriam que o som cessasse. Até então, a polícia militar chegou por meio da Força Tástica no local e pediu para que o homem de 42 anos abaixasse o volume do carro para que eles pudessem conversar. Fato esse negado pelo homem, que começou a insultar os policiais e, é claro, peitar os policiais, acreditando que nada seria feito. Com essa desobediência, os policiais deram voz de prisão ao homem e aí começou a confusão. A mulher dele, uma mulher de 33 anos, começou a discutir com as vizinhas e ameaçaram uma vizinha dizendo que ela iria morrer porque ela chamou a polícia para o marido que estava incomodando a vizinhança com som alto. Como a situação já estava daquele jeito, Israel, não teve jeito. Voz de prisão para todo mundo. Foi o casal para a delegacia, onde o homem acabou sendo autuado por perturbação da tranquilidade, desacato, desobediência e também por resistência à prisão. A mulher foi autuada por ameaça e por desobediência. As caixas de som, o paredão e os aparelhos utilizados para poder incomodar a vizinhança foram apreendidos e ficarão sobre a totela da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o homem poderá retirar após, é claro, passar por um laudo técnico e também representar junto ao Ministério do Meio Ambiente, à Secretaria de Meio Ambiente, perdão, já que a poluição sonora configura crime ambiental e esse caso, é claro, vai ser repassado também à Secretaria de Meio Ambiente para que outras providências sejam tomadas contra esse homem de 42 anos, Israel.